Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas, não importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança, de uma cor que mais ninguém possui Simpatia, me traz meu passado e as lembranças, coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ser E sempre fui tão inconstante, te juro meu amor, agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Valeu